Uma raia Tô mesmo Bala, cortei muito grande, né? Assim mesmo Isso que é bom, né? Eu não consegui puxar não Pode? E eu peguei o engate Mostra aí o peixe Olha aí o peixe do garoto Sabia que é esse peixe que tá roubando minha isca Olha aqui, tem um negócio Aqui furou ele Vem a piranha Vai Vai pro frito Ai, tio Ai, Gabriel, isso aí é assim mesmo Quer vir pra cá, colega, ou não? Tá bom, tá até riada aí pra você? Não Não, tá bom Se quiser vir pra cá, que tá mais Olha aí, Gabriel, bruto Saiu Ainda vi ele ainda Saiu, pô? Saiu mesmo? E daí, pô? Eu quero pegar ele Espera aí, pô Eu enrolo a linha aí Espera, tio Espera aí Meu cria pegou bem uns três Eu não peguei nenhum Oh! Tô com o naré Tô com o narizinho Esse agora é meu, né, pô? Deixa eu pegar um calento aí Eu já Deixa eu pegar um calento aí Dê, pai Me dá Me dá Me dá um pouco Pega Olha o papai Pega, pega, pega Isso, cabô Tá aí, tá caindo aí no chão, ó Só eu que tô Caramba, outro Papai Pô, tô fora Jogar ali dentro Ver se eu pego um Ô, velho Damos isso aí, né, pô? Eu pensei até que era um dentudo Vou jogar pra fora Que eles tão fora Que eles tão fora O Gabriel não quer que o cara Pegue, não Só ele O outro, Gabriel Caiu na água Me cheira forte Segura aí Segura aí Segura aí Deixa eu puxar Se tá pro naré aqui Pegou? Peguei mesmo Não viu ele batendo não, aí Não ficou naré Traído Poxa Ó, eu tô com naré atrás, ó Coitado, Gabriel Baixa esse mandinho, Gabriel Abaixa Baixa o mandinho Da água Baixa o mandinho Deixa eu ver Que eu vou já atirar Grande demais Piauzão Eita, Bruno Olha aí o bicho Que não Mangangá Deixa eu ver O que eu pego aqui Não sei como que eu pego esse bicho Papai Pega o O coiso Papai Vamos pegar o bicho Pegar os montes Caramba Caramba Tô uma puxada Não deixa ele aí Deixa eu pescar Eles estão na terra mesmo, não é bem? Tem terra Aqui tem Eita, garoto Cabro Caramba Pirarucu aí, ó Olha que grandão Esse é grande Olha aí o bicho Grande demais Pega a minha Pega a minha E ficar vivo Pode Aí levou o cara Do lago lá E ele boiou Aí eles cortaram a lista Aí ele boiou Aí ele boiou Aí ele boiou Aí ele boiou Aí o bicho agarrou Aí a briga é boa, né? Passou, passou Uma hora Hora e mil Foi duas horas Ele levou ele assim O padeirinho Cansado 80 kg Ah, grandão Gabriel que não pegou ainda Um aqui nesse campo Esse cara melado Ele tá tão gordo Porque a cabeça dele Quando corra assim Arrado Ele fica bem Açaio É Bota aqui Viu, bicho Não, vou chutar os ossos Espial Cá, garoto É um quê? Não sei Puxa Espial Espial Perfeito Ele bruto Ele bruto Aqui, ó O bicho O bicho me visa Tu vai levar Tio Não Não vai lá Mas tu vai comer? Eu vou Uma parte só Uma parte nossa Não vai jogar nada 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 Só o trânsito Piau A meia dói, ó Tá lá, garoto Meu Deus do céu É um monstro do rio É um monstro do rio É um monstro do rio Pode marcar Pai, garoto Olha o tamanho do bruto Olha o tamanho do bruto Vai usar o medonho Ele vai pro passado Agora Isso aqui é É É É É É Caniceira mesmo Duro mesmo Isso que tem lá Eu tirei o ano O ano passado O ano prazado lá No Gapó Não foi, Gabriel? Você lembra daquele dia Que a Paulinha ligou Eu tava tirando aquele canice Não lembro Gente, eu me dou as canice aqui Hã? As canice aqui é meio bom Eu te dou Olha esse aqui Canoixo Eita, garoto Olha lá o bicho Vem com ele, é bom? Eita É bom, né? É mesmo Tu não tava pegando com ele Eu tô Olha aí Piauzinho Rapaz, eu me admira Esse azul dele É velho Olha, chega Ele tá E ele é É Já peguei dois, Gabriel Botei o canice Eita Travou Porra O meu puxou Tirou, né, põe? Caju foi Eita Travou o bicho Agora eu vou querer Meu canice de vó Agora não vou te dar Teu canice mais, não Vamos ficar com o Teu Olha aí O Gabriel tava pegando peixe com canice E já peguei três Ele quer o canice agora Mas não vou dar mais não Me dá, me dá, me dá Vai, Gabriel Pensa que é porque ela não chegou nesse peixe Quero ver tu pescando um peixe daí Pensa que o medo vai entortar Ai, meu bunda do seu bicho Ai, meu bunda do seu bicho Soltar Soltar Tá na canoa Soltar você, Gabriel Oito, Gabriel É um pau, pô? É não É um pau, pô? Peraí, Gabriel É um pau? Pau? Piausa, me dói, ó Fala, garoto Meu Deus do céu É um monstro do rio É um monstro do rio Pode mais Fala, garoto Uuuh Olha o tamanho do bruto Piausa, eu me dói Piauzão medonha Você vai pro ano passado Eita, eita, eita Eita, eita De novo aquele peixe que eu peguei? Ah é não, é um piau minha Olha que parra aí o bicho Que foi? Eu tô começando a pegar, agora o bicho pegou, agora eu vou ganhar entre vocês tudo Pega aí pai, joga aí dentro Tira aí, ah pegou o Gabriel Pegou um Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha pra cá Gabriel, mostra o peixe Mostra o peixinho aí Eita Eita Briga boa Hahaha Amarelo um bambu Vem 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 O garoto Vem 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 Olha aí Olha aí o tucunarézinho A varinha de Piau Que leva e leva em norte A fita Vem Ó Vai Vem 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 O que é isso? Meu Deus, vai cair essa colônia. Você vai mostrar pra mamãe? Eita Deus, estamos morrendo. E o papai aqui? Vamos segurar. Eita Deus. Deus vai atrás de nós. Pegou um monte de peixe já. O homem de festa ajudando nós aqui. Ih, meu Deus, ficamos presos. Meu Deus do céu. E os peixes? E o peixe que nós pegamos? Olha aqui, ó. Tukuraré. Piau, quer dizer, desculpa. O piau desse. Por isso que nós estamos caçando. Puxa a beira desse caninho, você tá dentro, Gabriel? Tá dentro? Cadê? Eu vou fazendo cair em água. Estamos presos, socorros. O nome desse aqui é o quê, tio? Esse aqui é o Barranque? O Garapé. Estamos no Garapé. Cameraman? Oi, está sentado aqui. Olha o peixe que nós já pegamos. Isso é piau. Piau da selva. Tá dentro da selva.